O Floral te convida, você escolhe? É importante considerarmos que todo e qualquer processo de mudança em nossas vidas acontece a partir do momento que nós escolhemos fazer diferente. As coisas não vão mudar enquanto você não fizer a escolha interna e decidir fazer diferente, pra poder colher frutos diferentes. Os desafios vão vir, a preguiça vai bater na porta, o medo também pode bater na porta e tantos outros sentimentos e emoções que nos fazem permanecer estagnados em um local conhecido. Que mesmo que seja desconfortável pra nós, é confortável pro nosso cérebro que não gosta de gastar energia com hábitos novos. Trazendo essa reflexão pro contexto do autoconhecimento do uso dos florais, podemos dizer que os florais, eles abrem portas, eles facilitam caminhos e eles nos dão a mão pra nos ajudar a evoluir. Mas eles só conseguem ajudar quem escolhe olhar pra dentro de si, quem permite as mudanças internas pra então sentir e agir de modo diferente. O floral nos faz o convite à ressignificação das emoções, dos comportamentos, dos padrões mentais, das crenças e muito mais. Cabe a cada um aceitar o convite e escolher a mudança. E aí, você aceita esse convite e você escolhe? Grata!